E também totalmente no improviso. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E aí 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 Obrigado até mais Foi um grande prazer ver essa noite Até mais, boa noite Agora é hora da Tietá, é hora de tirar uma fotografia com as bailarinas Fazer aquele Agrado e realmente agradecer Foi um super show Obrigado a todos, até mais